Música Nós somos os irmãos da Vila Mariana, consultores imobiliários da Remax Urban. Apresentamos o sofisticado condomínio Skyview, um apartamento para pessoas que valorizam o conforto, a qualidade de vida, a segurança e o requinte. Com 165 metros e hall exclusivo, este lindo e reformado apartamento possui três suítes com excelentes armários embutidos, sendo a suíte master com varanda. Ampla sala com ar-condicionado para três ambientes, jantar, estar e home theater. Lavabo, varanda gourmet com churrasqueira e fechada com vidros, cozinha com copa e armários planejados. Área de serviço ampla, banheiro auxiliar, despensa e três vagas de garagem fixas e cobertas com depósito. O condomínio conta com cinematográfica piscina climatizada adulto e infantil, solário, outra piscina coberta e aquecida com raia de 25 metros, quadra poliesportiva, academia equipada, sauna seca, salão de jogos, salão de festas adulto e infantil com espaço gourmet e praça de apoio às festas, playground, brinquedoteca e lindo jardim com área de convivência. Música Próxima estação Ana Rosa do metrô, ao lado do Parque da Climação e da Avenida Niche Vasconcelos. Localização privilegiada, próximo de tudo o que você precisa. Preço imbatível. Interessados? Entra em contato. Música Música Música